E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série mods E hoje eu tô aí com o Santana, fala Santana Fala galera, beleza? Beleza Santana, aí galera Seis horas da manhã, acordamos aqui cedinho Hoje pra ir pro mar, Santana, estilo pescador É nóis, hoje nós vamos pegar Bicho a pato, galera, nós vamos pegar um mozão Champion, e o Santana também vai pegar outro pra ele Nós vamos pegar um casal que a gente já avistou e tá no mar Lá embaixo, é um level mil e tantos E outro novecentos e alguma coisa Fêmea eu vou pegar, que é novecentos e alguma coisa Santana vai ficar com o level mil e porradão Aí a gente, nós já estamos aqui Com a carne dourada, aqui dentro do Ice Shark, que é o nosso tubarãozinho que eu peguei Naquela vez lá perto da base do Juninho Sofrimento da porra, deixa eu pegar esse tubarão Já morreu alguém aí, ó Lucas G, se morrer pro boquito, leve Trezentos e quarenta mil Já começou bonito, Lucas G Chega aí, Santana, monta aqui, sabe aqui no Pula pra dentro d'água Eu já vou, peraí Vem se molhar, já tô aqui com a tifa de ser camisa Ué, quebrou alguma coisa? Não, pode ir pro chá Ah, não, tu deu o grappling Ah, Santana vai, Santana vai assim Porque é mais fácil É, mais fácil também da gente trazer os bichos, tá ligado? Menos bichos pra trazer Porque a gente já vai domar dois E vim com quatro, né? Ah, Santana tá ali, agarradinho De boa Arrebentou? Não Ah, não, fica curtinho, deixa curtinho, isso Deixa curtinho o grappling Mas ele fica saindo pra trás Não, pode ir Tá de boa Ah, beleza Santana vai agarradinho ali, ó E nós vamos indo pro mar aqui Deixa eu descer aqui do nosso Tá levando dano aí, Santana Não é, é meio bugado mesmo É, mas tu leva dano de porrada, sabia? Não, eu pode ir que eu deixei Tá com o elma aí do set boss pra respirar mais d'água? Eu tô de boss De boa Tu já percebeu que a gente agora bota a primeira pessoa no bicharquato que fica com a visão do óculos de escuba? Olha ali, galera, o mar tá insano Olha lá, olha aí, Santana, o princessauro, deixa eu vazar aqui Olha mais ali, Santana, olha aqui quanto princessauro Ó, mais três aqui, ó Aí, eu passando pertinho pra você ficar raidado aí Tô vendo? Ah, caralho, você me deixou Ué, ficou gravado? Não, é, o bicho bateu, eu acho que vai ser Ah, se o bicho bater, tu fica, olha aí, tá vendo? É Mas tá aqui Cuidado Eu já desmaiei um Desmaiei Desmaiei, tá tudo? É só emoção, galera Morreu foi tudo Morreu foi tudo É só emoção no negócio aqui Aqui é piloto de cibarão Ó Vem, vem, garra de novo, garra de novo Vamos pegar o prêmio aqui Agarrou? Já, já agarrei Tá tranquilo? Cadê? Tá vindo mais, tá vindo mais Se ele bater, então, tu solta, né? É Olha mais, cara, mais dois Galera, esse mar tá muito louco, velho Que loucura, Santana O outro tá... Eles estavam aqui, Santana De direção a... Opa, opa Lascou Sobe Olha o bichão Olha o bichão vindo Ali Vermelhaço Já tá ali Olha lá, o vermelho encarnado Esse aqui é o teu Esse aqui é o macho Esse é o macho Eu vou pegar a fêmea agora Ah, galera, a gente vai fazer uma coisa Que nunca foi feita em lugar nenhum Eu acho Porque aqui é uma cruza de bicho aquático Nem o ar que liberou isso ainda E isso é um mod Que faz isso A gente já tinha esse mod no servidor há um tempo E eu nunca usei Então, tá, tu tá onde? Soltou? Tô descendo pra pedra Já soltei Vem cá, agarra de novo Eu vou atirar Tu tem pouco Ah, então Tá nadando Fica aqui no tubarão Tu tem que... Eu vou atirar nele Se ele vir pra cima Tu tanca ele pra mim, tá ligado? Beleza Deixa eu botar meu peitoral aqui, galera Porque ele regenera minha vida E minha luva Que dá muita defesa Pera, 3 mil de defesa Beleza Deixa eu... Deixa eu mirar já ele aqui Pera aí Eu tô indo lá pra fazer um Capitão Hamilton Filmar direitinho Ah, sim Cadê tu? Ele tá ali, ele tá ali Calma aí Eu tô aqui nadando Tranquilo Tranquilo Eu tô com grappling aqui também Qualquer coisa tu me salva Sai voado Mas se tu tá nadando A gente já tá ligado aqui Solta, né? Ele tá... Ele tá correndo, parece, pô Vai lá dar uma... Vai lá dar uma... Dá uma tancada nele Dá uma tancada Não, ele tá... Ele tá aqui Eu sei, mas ele é muito rápido pra mim, pô Olha eu aqui Ele tá indo... Parece que tá indo embora de mim, pô Você me... Não, eu... Nem fez nada comigo, ó Você me quer? Acho que ele me quer agora, hein Para, fica parado Fica parado Deixa ele te morder Ele me quer, hein Olha, ele tá vindo Ah, eu tô vendo aqui em volta Se tem algum bicho pra me raidar aqui Tá me raidando Deixa ele te raidar Arrumou, não Tá Aí, galera Olha a cara dele, ó Dois tiros Três Quatro Já caiu? Caiu, já Caiu, não, pô Tá mordendo? Como caiu? Caiu agora Caiu agora Eu não atirei mais Eu tirei o Rude Não, pô Caiu não, cê é louco Não, é que eu não tava vendo ele, não É que eu tinha atirado o Rude Fica parado, fica parado Que eu vou pegar a carne tu Carne dourada Ele atiu embaixo de você aí Pra te ajudar Fica paradinho Não, fica, fica Tá bom, tá bom Fica parado Se andar é pior Porque aqui a visão é foda É, cê acha que tá longe Mas tá perto já E fodeu É, essa visão é muito ruim De primeira pessoa Deixa eu pegar só uma aqui Olha lá, galera Olha a distância, tá vendo? É, pô Aqui a gente olha Tá pertinho, ó Quando olha assim Olha a distância, ó Ele tá sem fome, Santana Por causa do coisa Eu vou ter que dar um raio nele aqui No narcótico ou coisa No sedativo e narcótico Que é fortão Macho, mil e cinquenta e quatro Fica isso aqui que eu vou ficar com a fêmea Porque a fêmea é mozão Mozão, champa, galera Olha a cara dele, galera Tá rindo, ó Eita Aí, Santana Já vou ter que fazer a Thumbnail isso aqui, ó Tá de, tá de bobs? Aqui Ah, aqui, Pedrão Não faz tempo, vamos lá Deixa eu... Deixa ele aqui? Vamos aí Mas deixa eu dar mais um... Mais dois sedativos pra ele Que ele vai ficar raidado aqui Com a carne dourada dentro E vamos pro outro Que tá logo perto ali Ver os status nele aqui, aí, galera Ah, vamos 32 mil de... Eu quero ver quando ele levantar É, tá muito bom Eu quero ver quando ele levantar Tá ficando com fome 830 A carne vai estragar daqui meia hora Daqui a pouco ele já come 201 mil de topô, né? Caramba Vamos embora, vamos embora Pai ele pro lado Vai, vai Vamos pro outro Vamos pro outro Vou agarrar aqui no outro tubo Vai lá É... Dá uma... Dá uma descaída Que você vai dar uma flicadinha, hein Eu tô ligado, tô vendo Ó, tem um place ali Passa por cima É lá pro fim Essa mesma direção aqui, Santana Lá pro fim do mapa Pra colar a cara na parede Colar daqui com a cara aqui? Não Não, não é pra ir pra lateral, não Era a direção mozão Pro fundo do mar Lá pra frente É melhor eu ir Que você não sabe onde tá Ah, me matou, me matou Ué, como? Não sei Morri Caralho Acho que foi o Flick que me matou Você foi nadando assim Morri, tá ligado? E esse negócio não dá certo tanto, Santana Beleza, galera Não achei meu corpo em lugar nenhum A gente procurando o corpo Acabamos lourando Outro mosasauro Que eu não sei Eu não tinha visto esse mosasauro aqui É um mosasauro 850 Fêmea A gente quer uma fêmea Já vamos dar mais isso aqui logo E os itens foram perdidos Fudeu tudo Olha só onde o mosasauro nada agora, galera Nada no rasinho, Santana Raida ele O bagulho é louco Eu perdi todo o meu zeta, galera Tinha 300 dados de DPS Foi tudo pra causa do José Cuidado que a gente mata a raida, hein, Santana Rapidinho É, Santana Nós deixamos o bicho aqui dentro da... Torre vermelha Eu vou pegar o tubarão Pra poder ver se eu paro ele, né, Santana Senão tu vai gastar tuas balas todas Tem pouca, né? Tem seis Mas aqui, já que é raso A gente pode usar as flechas normal, né? Deixa ele vir pra cá, galera Ó, aí, Santana Agora vai ser like Aí, vai lá, vai lá Deixa eu... Não fica na terra, não Que o range dele é grande Não fica na água, não, quer dizer Calma, vai devagar Pra não dar mais Vai devagar Ele correu Não, calma Ele vai voltar Deixa eu ver Tá aqui embaixo Tá aqui, tá subindo É porque ele deu aquele bug Com a cara na terra Ele desceu pra baixo Com a cara na parede Aí, aí Não fica na água, não Vai te ajudar Vai te ajudar Vai te ajudar Aí, bugou Paradão Aí, mordeu Olha que lindo, galera Caraca, Santana Bonitão, né? Aconteceu Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aí, caiu Caiu, caiu Caiu o like, galera Caiu o like, porra Já vou pegar a carne Peraí, Santana Aí, eu não dei nenhuma mais, hein Like, galera Tô peladão aqui, galera Mas tô me virando Já peguei o sedatino na cote Dentro do tubarão que tinha aqui Que eu nem sabia que tinha Já vou dar pra ele e botar a carne O outro já dá uma, né, Santana? Onde é que tá o outro? Já Tá ali pra frente Tá ali pra frente Vamos dar um sedativo narcótico pra ele aqui, galera Uns quatro logo Pra ele ficar raidado aí De quatro é até muito Mas deixa aí De boa Eu vou aqui Eu vou descer de... Eu vou descer Calma aí, deixa eu ver aqui O que eu tenho aqui Pra poder respirar embaixo da água Não tem nada no dragão Ô, Santana, não tem nada aí não Pra mim Presta o elmo aí Pra eu ir lá buscar o outro Tá, acho Pega aqui Deixa eu ver aqui Vou mudar o seu dragão Não tem nenhuma escuba, galera Pô, perdi mesmo, galera Usei a parada de achar o corpo Galera, foi raidado Meu corpo sumiu, galera Cês viram que eu fui pego Na fatalidade Um negócio de... Porra Flicou coisa e... Raidou Morri Ah, eu tô usando o bagulho De achar o corpo aqui, ó Tá dizendo que o meu corpo, cara Tá ali, ó Aquele ali é outro Aquele ali foi o que eu morri depois, Santana Esse aqui, ó Esse aqui me matou, galera Quando eu tava tentando pegar o mozão Na verdade, quando eu fui achar... Quando o mozão me achou Aquele ali O vermelho A fêmea Cê quer o capacete? Hã? Cê quer o capacete? Não, peguei meu escuba No meu corpo antigo aqui Like Beleza Tô de escuba aqui, galera Porra, sacanagem, hein? Demais, hein? Pô, esse flick aí Fudeu a gente, ó Tinha item pra caralho, galera Pra poder... Raidar os bichos aí e tal Meu bonequinho tava todo coisazinho Sabe que eu tenho muito... Eu tenho muito midas na casa Tem muito item, sabe No baú estocado Mas as minhas armas Que eram tudo mais top de todas Eu perdi? Tipo, 700 de dano DPS As coisas 750 449 mais DPS, sério Agora pra pegar um desses de novo Fodeu Eu tenho um 742 722 722 Não, eu tenho 700 lá Mas não é igual a esse que eu tinha Tipo, mas é pouco status Pra chegar ao fim Pra chegar igual É besteira É... Como é que fala? É... É... Capricho, capricho Capricho É capricho Cadê o... Ele tem 350 de fome, será? Esse aqui É esse aqui, né? O mil e porradão? É, isso aí é o que a gente pegou primeiro Acho que tá pertinho Tá pertinho Tá pertinho Ele levanta A gente chamou ele, galera O Santana chamou ele pra cá, né? Onde ele tá aqui Aí eu vou levar ele pra ele pertinho Já vou em casa com esse mozão aqui Já deixa ele lá E vou fazer as telas Pra duas telas que a gente precisa Vou botar ele no passivo aqui Vou encostar ele aqui perto, ó Aí ele é o Santana Aí, chegou aí Todo vermelhão Todo vermelhão, Santana Like Ferrari Ferrari, Ferrari O nome dele vai ser Ferrari? Vai, vai ser Ferrari Vai ser Red Mozão Like Red Mozão Vou ir pra casa aqui Vou dar outro corte aqui, galera Pra poder a gente fazer as telas E voltar aqui Pra poder... Já tá domado e tal Aí a gente cruza eles Beleza, Santana Ó, Santana veio me buscar em casa aqui, galera De Uber, Taxi Opa Like Então, olha só Não, quero saber de Guns, mas não Guns me raidou, galera Ó, é... Cela de Mosasauro que eu tinha guardado aqui E essa aqui é do Mozão, então Ó, o Santana já tá aqui na minha cabeça Já trouxe o... Eu vim de Mozão Santana trouxe o Tubarão pra casa Fica a parada aí, Santana Eu vou de baixo Santana trouxe o Tubarão pra casa Pra ter menos coisa pra gente trazer pra casa Me pega no pé, Santana Vai Me carrega Ai, delícia Vambora Delícia Ô, louco Aí, a gente tá pensando aqui, galera Esse vídeo aqui Vai ser o vídeo da gente domando Vamos levar ele pra casa agora E no próximo vídeo, Santana A gente não vai upar o bicho agora Porque a gente quer dar aquela upada hard, galera Pra deixar eles fodões mesmo Pra poder Isso mesmo Pra gente poder fazer a cruza deles Eles tem que estar no level fodasco Pra gente poder cruzar o filhote Nascer cabuloso Então É Então a gente não vai cruzar O pai Deixar pra ele parar eles depois Porque senão eles vão ficar level baixo O filhote vai nascer level baixo E se a gente deixar pra upar agora Aquele levelzão bruto O bicho vai ficar com 40 minutos, cara Então Tá ligado, né, Santana Esse daqui é macho e é fêmea Esse daqui é macho Esse daqui é... Não Eita, porra Mil quinhentos e pouco é o macho Não, ah, é macho Esse aqui Tá Vou deixar a sala nele aqui Vai, tu vai no mozão ali No outro e eu vou nele Ah, dois vermelhos, cara Mas se eu chegar Se eu chegar tiver melhor Bonitão, Santana Ah, é Quando nascer Nasce um preto Vou botar aqui, galera Redmozão Que do céu Vou colocar o nome dele aqui Botei esse aí Esse aí é Ferrari, é? É, Ferrari Bonitão Opa, que susto Tinha uma silhueta aqui embaixo Galera, como vocês podem ver O mar tá insano, galera Calma, só dá uma decidinha aqui Tinha pressão Essa hora tem umas horas aqui ainda agora, galera Com força ainda, Santana Com certeza, hein Lembrando, galera Que Santana tá gravando o vídeo O mesmo vídeo que a gente tá gravando junto Ih, Santana, tá uma caverna que nem sabia A gente tá gravando o mesmo vídeo junto Então, se você quer ver a visão do Santana Vai no cano do Santana Que o Santana dos melhores conteúdos Tá insano, hein, Santana? Opa, com certeza Esse apoio aí tá sendo bom E o carinho da galera também É isso aí, galera Vamos apoiar o Santana com força Que o Santana merece E o Santana é o bichão Tem uma caverna aqui Like pra caralho Mas esse aí É, tá uma caverna aqui Mas vamos pra casa Vamos indo pra casa aqui Olha, ele parece que tem uma lista verde Embaixo do rabo aqui, o meu Olhando pro baixo e dentro da água Deixa eu ver Esse em cima também tem Não aparece O dragão tá ali, né? O seu soro querendo me raidar Tá O dragão tá aqui Deixa eu ver Eu tenho que chamar ele, galera E o dragão eu vou ter que ir voando com ele Então Se quiser eu vou levando ele pro dentro da água Ah, eu vou montar no dragão Ah, pode chamar o mozão, né? É, o mozão Chama o mozão aqui Isso, chama o mozão aí Aí eu vou por cima aqui A gente vai olhando Chama o mozão Mozãozão lindão Vermelho O pei, o pei Só de chamar o mozão Que delícia Como é que é? Eu chamei o mozão, o pei Ah, louco Ah, louco Ah lá, o casalzinho de mozão, galera Caraca, esse bicho é muito lindo, cara Na moral No começo eu achava ele feio Assim, medonho Mas agora eu acho ele bonitão, cara O jeito dele é bonito, cara Ah, o outro ficou parado, tá? O lagou Não, lagou não Parou Olha ela lá atrás, lá Tá parado Dá uma voltadinha pra ver Acho que perdeu o rende, sabe? Ué, e eu não tô nem vindo de sprint Né? Acho que travou Vai Esse já é rápido de início, né? Mas parou? Tá me enxergando na boca Ah, que delícia Não, ela tá com o meu nome aqui Ela tem que andar, vambora Vai, vai Aí, tá indo, tá indo Vai um pouco mais fundo Acho que ela travou na altura do treco, tá ligado? Só um pouquinho mais fundo Pra poder ouvir vocês aqui No centro Pra gente ver nada Eita, sumiram, galera Tá louco Ah, ela tá me flicando Tá te flicando? Vai um pouquinho mais rápido Ah, Santana Mas é isso aí, Santana Acho que já deu pra gente ver A gente vai ter que ficar nessa aqui, galera É perto de casa, mas a gente vai Vamos terminando por aqui Porque a gente vai levar esse bichão pra casa E logo agora, a continuação Nós vamos já pegar Já vamos pra eles, né, Santana? Com certeza É isso aí Então é isso aí, galera Se você gostou Deixa o like Favorito pra apoiar O vídeozão do Santana Tá insano também Vai tá aqui na descrição O link do canal do Santana E dá um tchau pra galera, Santana Valeu, galera Continua apoiando aí A série de todo mundo aí Isso E o Pedrão aí Que tá ajudando bastante aí Só tenho a agradecer É nóis Like, favorito sempre E fui É isso aí, galera Se você gostou Like, favorito sempre E apoia a nossa série Que nós agradecemos demais O feedback de vocês É isso aí Valeu, falou E até a próxima Fui Fui